E gente, várias regiões do Brasil sofreram e estão sofrendo com ondas de calor neste ano de 2023. O verão começou agora, né? E tem regiões que já estão registrando mais de 30 graus há um bom tempo. E aí há uma necessidade de cuidado maior com o corpo, com a saúde. Eu quero falar agora com o médico angiologista Armando Lobato, que é presidente da Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular Nacional. Doutor, seja muito bem-vindo aqui ao Fast News. Muito obrigado por nos atender em pleno Natal aí, né? Já que está quase chegando. Gostaria de entender qual é a relação do calor com alguns problemas cardiovasculares ou com uma exposição maior a riscos nesse assunto. Boa tarde. Boa tarde, Celso. É um prazer estar falando com você e com todos os teus pecadores da Jovem Pan. Pois é, este assunto é muito importante. Primeiro ponto importante é porque o jovem adora o verão, vai à praia, faz esporte na praia, faz corrida na praia e isto pode levar a problemas circulatórios, se não diagnosticados a tempo. Ou seja, o jovem saudável. Não estamos nem falando, Celso, de pessoas idosas. Estou falando de jovens. Você deve lembrar do caso do show da Taylor Swift, que tem aquela moça super jovem que acabou morrendo, né? Isso foi uma consequência desse calor. Então, como é que ocorre? Quando você tem um calor excessivo sobre o corpo da pessoa, o organismo, o primeiro fator que ele faz é dilatar seus vasos. Porque ele, dilatando os vasos, dissipa o calor. Essa dilatação dos vasos leva a uma baixa da pressão sanguínea. Toda vez que o vácuo dilata, ele precisa de mais sangue. E aí, há uma diminuição da pressão sanguínea. Para compensar isto, o coração começa a bombear mais sangue. Aquela chamada taquicardia, o coração começa a bombear mais rápido. E isto pode levar a uma sobrecarga cardíaca. E outro ponto importante, quando chega nessa sobrecarga cardíaca, um dos fatores que diminui também, que resfria o corpo, é o suor. É a sudorese, chama-se sudorese. E quando você tem uma alteração, tanto cardíaca como de dilatação dos vasos, essa sudorese com calor intenso pode ser insuficiente para ocasionar o resfriamento do corpo, das células. E isto vai levar ao paciente, à pessoa, ao jovem, ou idoso, no caso, mais aquela sensação de tontura, às vezes desmaio, até vezes convulsão. Se você lembra bem o caso daquela moça que acabou indo a óbito, ela só foi sendo acudida quando ela teve um desmaio com início de convulsão. E o que é isto? Isto é o chamado golpe de calor, nome popular. Golpe de calor. Que nada mais é que chamado de hipertermia maligna. É uma situação, como eu expliquei anteriormente, o organismo não consegue resfriar o corpo. Esse aumento da temperatura atinge as células do nosso corpo. Atinge as células do cérebro também. E a membrana celular que envolve essa célula com calor excessivo, ela é destruída. Então, há uma morte celular. Esta morte celular desregula a temperatura pelo cérebro. O cérebro controla também a temperatura. E a pessoa começa a ter uma temperatura extremamente elevada, que nem se lembra da época dos carros com os radiadores. Que o radiador estava sem água e o radiador acaba esquentando e o carro morre. Então, este calor excessivo pode chegar ao fato, como eu disse, tanto ao coma como ao óbito. O que tem que ser feito para evitar isso? Você tem que, no calor excessivo, se hidratar o máximo possível e com roupas adequadas, evitar de fazer corridas, esportes extremamente cansativos nesses horários de pico de temperatura, que é geralmente em torno do meio-dia até as 14, 14, 14, 15 horas da tarde. Se você sentir mal, já começa a sentir aquela tontura, você tem que ir para um banho urgente, banho, tomar um chuveiro mesmo. Entendeu? E, se isso não melhorar, correr ao hospital, fazer uma hidratação endovenosa e tomar todos os cuidados necessários. Mas isso é muito grave. Doutor, além da hidratação por meio de água ou de líquidos, alimentação também tem alguns alimentos que favorecem mais a esse resfriamento, a oferecer para o organismo o que ele precisa nesse momento de exposição intensa ao calor. Ou alimentos que pioram a situação ou fazem com que a gente fique cada vez mais exposto. porque a gente está falando de pessoas que viajam para a beira da praia ou vão para locais turísticos e não é todo mundo que consegue ou que quer manter uma alimentação mais regular quando faz essas viagens. Agora, durante a exposição de calor intenso, tem algo que prejudique ou ajude mais o nosso organismo a encarar esse desafio? Exato. Olha, se você se alimenta, o organismo começa, as células precisam aumentar o metabolismo. Isso é o chamado calor do metabolismo. Então, qualquer tipo de alimento, que seja, por exemplo, gordura, que a carne tenha um tempo de digestão maior, ele vai necessitar que o organismo trabalhe mais. Então, por exemplo, um vegetal em que a absorção é mais fácil, é melhor. Então, toda gordura é o fritura. Isso piora mais porque o seu metabolismo demora para digerir esse tipo de alimento. Mas o fundamental, Celso, isso é muito importante, é hidratação. E como é hidratação, que pode ser a própria água. Obviamente, nós temos perda de eletrólicos, sódio, potássio. Então, isso pode ser, hoje nós temos, você tem já produtos que podem ser comprados, que geralmente você vê os atletas fazendo uso disso. A gente também falava, come o banana, que o potássio melhora, mas hoje já tem produtos que você pode ingerir e repor os eletrólicos, além da água, que é muito, muito importante. Doutor, só para a gente finalizar. E olhando para a nossa realidade também, nesse calor é muito bom tomar uma cervejinha. E na beira do mar, isso acaba sendo ampliado. A bebida alcoólica, de alguma forma, porque tem muita gente que fala o seguinte, ah, eu estou bebendo cerveja aqui, já estou me hidratando, está maravilhoso. Não preciso ficar bebendo água ou outro tipo de líquido. Agora, de que forma que essa ingestão também, de bebida alcoólica, de álcool, durante um longo período do dia, quando faz muito calor a gente acaba bebendo um pouco mais, isso prejudica e faz também com que tenhamos mais necessidade de uma outra hidratação? É o mesmo mecanismo que eu falei, você vai ter álcool, você vai ter uma quantidade de açúcar, né? E isso aumenta o seu metabolismo do celular. Então, o organismo vai ter que trabalhar mais para absorver tudo isso. Já o suco, ou uma água, ou essas substâncias que você compra, que tem já eletrólitos, eles necessitam de uma quantidade muito pequena de um trabalho celular a mais, porque é a célula que dá o aumento da temperatura do nosso corpo, né? Quando ela precisa trabalhar mais, ela começa com substâncias que necessitam de mais atividade orgânica. Então, o ideal mesmo é água, sucos, ou essas substâncias que hoje já estão disponíveis para comprar, que tem eletrólitos associados. Armando, só para a gente finalizar a nossa entrevista, eu gostaria de saber quais são os sintomas que a gente começa a ter que possam indicar que o nosso coração não está dando conta. Você primeiro começa, você vai sentir, o corredor já sabe muito isso, é ataque cardíaco, quando ele corre. Mas, por exemplo, se ele está parado, ele parou de correr, ele começou a ter o coração bater rápido, o ataque cardíaco é o coração bater rápido. Aí ele parou de correr, aí depois deu 3, 4 minutos, continuou com esse ataque cardíaco. Você vê, esse coração bate rápido, mas logo que você para, 30 segundos, 40 segundos, o coração volta a praticamente bater normal. Então, o primeiro sintoma é o coração bater rápido, que é aquilo que eu falei, há uma vaga de dilatação, o coração começa a bater rápido para compensar o sangue. Esse é o primeiro. O segundo sintoma, você começa a ter uma certa sensação de tontura leve, mas isso já é uma fase um pouco mais evoluída, né? E depois, você tem praticamente perdo de equilíbrio, já é uma fase mais avançada ainda. A pessoa precisa de ajuda para acabar. Você vê, muitas vezes, em maratonas, as pessoas não conseguindo chegar, e vem uma outra que carrega ela para chegar. Ela está correndo um gravíssimo. Gravíssimo. Acham que é bonito, que isso é esporte. Isso é gravíssimo. Essa pessoa pode ter uma hipertensão maligna e ir ao óbito por exaustão da célula. Mas o primeiro sintoma é o coração bater rápido quando você para. Um minuto, dois minutos depois, o coração começa a bater, continua batendo rápido. Isso tem que chamar a atenção. Doutor Armando Lobato, muito obrigado por conversar conosco. Um ótimo Natal para o senhor e para a sua família. Celso, muito obrigado. Foi um prazer falar com você. Você sempre tem uma grande audiência. A Jovem Pan, sou fã da Jovem Pan. Estamos sempre à disposição de vocês, viu? Um grande abraço. Até a próxima.